Bem-vindos a mais um Por Aí com Paula Bressan e hoje estamos aqui no Little Boy. Eu vou receber uma pessoa incrível aqui comigo. Antes eu vou mostrar pra vocês um pouco do espaço. Eu achei incrível esse lugar, gente. Olha só. Esse daqui é um bar e também é um lava-jato de motos, específico pra motos. Então é o seguinte, a pessoa chega, ela deixa as motos aqui enfileiradas e aí ele vai pra lá, pra onde ele vai receber um tratamento VIP das suas motos. Tudo bem? E aí depois que tá tudo pronto, que a moto já ficou impecável, eles trazem e deixam estacionadas aqui. Enquanto isso, você pode se divertir aqui na frente com os petiscos e todas as coisas maravilhosas que eles servem aqui. Eu vou experimentar tudo e vou contar tudo pra vocês. Mas antes disso, eu vou receber hoje aqui uma pessoa especial, uma pessoa que tá vivenciando muito esse mundo. Esse mundo das motos e etc. Você já sabe quem é? Eu vou dar uma dica. Olha só. Cara, é gaulã. Sabe quem é? Eu conto pra vocês já já. Até mais. E aí, gente? Vocês adivinham? Eu sou já. Brincadeira, né? Já começou. Estamos aqui com o Henrique Castelli. Olha que delícia isso. Obrigada por ter vindo participar. Imagina, Brincadeira. Imagina, eu que agradeço. E fala uma coisa. A gente tá aqui hoje, eu escolhi esse lugar pra gente fazer essa entrevista, porque tá rolando todo esse lance da novela agora, com o seu novo personagem. E a gente descobrindo lugares aqui em São Paulo, né, que tem a ver com o meu personagem. E eu tô vivendo esse... o Ralph no meu dia a dia. E aí, pegando moto, né, andando no final de semana, encontros com motociclistas. É, achei esse lugar em que você lava a moto, encontra com a galera, pode almoçar, comer, bate um papo. É genial. Genial. Mas você já curtia motos, essas coisas? Já. Há 20 anos já que eu ando de moto, né? É, então... E aí, me fala uma coisa. Você acha que é mais fácil você encarar um personagem que já tem a ver com o seu universo ou que seja completamente diferente? É, esse personagem tem a ver só a parte da moto, né, de andar de moto. Eu já fiz outros personagens que andavam de moto, mas esse é diferente no estilo da personalidade, né, mas da moto me instigou a voltar a andar de moto. Tive moto muito tempo, dei uma parada, sofri um acidente de moto, aí fiquei um pouco com medo e tal, e essa novela me voltou a ter essa vontade de voltar a andar de novo, enfim. Aqui em São Paulo é meio complicado andar de moto, né? Não, em São Paulo, o pessoal é bem acostumado aqui, tem uma cultura até dos motoboys, né? É, você acha? Eu acho, acho que o motorista de São Paulo é bem educado em relação aos motociclistas. Você, num momento assim, que tá entrando na novela agora, começando agora, eu ouvi um papo de que quando você vai gravar uma novela, os diretores gravam alguns episódios primeiro pra depois gravar o primeiro mesmo, pra que o ator já entre mais na construção do personagem e tal. Isso é papo ou como é que é? Não, depende muito. A gente, nessa novela, teve viagens, assim, teve cenas que eu assisti ontem, inclusive, o capítulo, que a gente gravou três meses atrás, mas isso não tem... depende muito. É, enfim, é... como é que eu vou explicar isso? Porque, assim, por exemplo, no teatro... A gente não grava uma sequência, né? Do capítulo 1 até o 18. A gente tem uma... Enfim, a gente estreia a novela com 18 capítulos gravados, mas a gente não grava o capítulo 18 ou 1, não tem uma sequência, tem de locação. Por exemplo, a gente tá aqui nesse espaço. Tem cenas aqui do capítulo 1, do 5 e do capítulo 10. Aí junta, vem aqui no dia, grava tudo isso e vai embora. Depois, na edição, ele monta o capítulo. Mas, e pra você, com o seu trabalho de ator, quanto tempo antes você tem pra criar esse personagem, fomentar essas ideias? Quanto mais tempo antes, melhor, né? Televisão é uma... é muito rápida, né? A dinâmica é muito rápida, mas... Nesse trabalho eu tive quatro meses pra começar a deixar a barba crescer, o cabelo... E como foi isso? Você acostumou? Nunca tinha deixado a barba desse tamanho. É um outro estilo de vida, né? Tem que se acostumar. Uma vez por semana, barbeiro... Ó, dizem assim que quem tem barba depois não consegue tirar mais. Pois é. Não sei, hein amor? A minha namorada tá ali. O que você acha disso? Gosta? Mais ou menos. Menorzinha, né? Mas é um estilo de... É assim, você tem que se acostumar. Quando eu durmo... Você vai começar a dormir, ó... Olha assim, ó... Vem na... Tá um corpo estranho, assim, perto de você. Mas é... Pra você comer, né? Você tem que... Quando você vai tomar banho, tem que lavar, como se fosse... É uma outra... Faz parte de você, né? Uma outra coisa ali em você. E esse monte de tatuagem? Como que você tem se visto, assim, no espelho? No dia a dia? Como é que é? Não tem mais me ver sem elas. Ih, ferrou, gente. Tatuagem vicia, né? Mas como eu trabalho com ator, trabalho com corpo, eu não posso ter, tipo, tantas tatuagens. Então isso aqui, talvez, passe a vontade de eu fazer. São 26 tatuagens feitas pelo efeito especial da Globo, né? É muito real, gente. Olhando, assim, de perto, parece real. E sai? Como é que é? Sai. Demora, mas sai. E aí... Quanto tempo de preparo, assim, quando você tem que gravar uma cena? A gente demorava quase três horas pra fazer. Porque a gente ainda tava descobrindo aonde colocar cada desenho, né? Hoje, uma hora. É, bastante ainda, né? É, bastante. Eu tava aqui falando que eu vim aqui pela primeira vez hoje. E eu reparei que esse bar aqui tem uma tendência a homens muito bonitos, gente. Só tem galã aqui. Aí, eu pensei, bom, é um lugar propício pro Henrique, né? Ô Henrique, como é que você lida com essa história de ser encarado, assim, como um galã? É, não tem que perguntar essas coisas, né, gente? Não, deixa com vergonha. Deixa com o público. Mas pra você, como que é pra você isso? Eu não consigo pensar nisso aí. Ah, que fofo! Não, tá bom. Eu não tenho essa vaidade, assim, exagerada, né? Eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha alimentação. Então, é, eu acho que a vaidade tem que falar um limite normal. Se você exagera... O limite do cuidado, às vezes, né? Tem que se cuidar. Só isso. Mas eu não entendo. A barba crescer, o cabelo, ah, tem pessoas que falam, ah, você vai ficar feio. Eu critico, não sei. De boa. Não me preocupo. Se tivesse, assim, algum trabalho que você sonha, assim, porque com certeza, mesmo com todas as suas conquistas, 200 novelas e tal, sempre tem algo que a gente queira fazer além daquilo, né? Qual que seria um sonho seu, assim? Ué, eu comecei nessa carreira de ator querendo fazer cinema. E aí eu nunca fiz ainda nenhum filme, né? Então, convite a diretores de conta. É, aliás, eu tenho um amigo que ele fez um filme, amigo de teatro, e ele gravou O Exorcista. Não sei se você chegou a ver, é um filme nacional, que agora tá entrando, antes era só na música, né? Mas agora tá vindo essa galera do independente do cinema, independente também, e tá entrando mesmo, assim, no mercado, né? Tá, tem muita coisa alternativa hoje em dia, né, pra gente fazer. E eu, o meu sonho, eu tô há 18 anos na televisão, eu consegui escapar pra fazer teatro, mas cinema eu nunca fiz. Mas eu acho que ainda vai chegar a minha hora, assim. Com certeza. Foi o meu sonho, né? Foi o que me incentivou a começar a estudar teatro, a começar a nossa carreira de ator, então eu acho que a minha hora vai chegar. Enfim. Muito legal. Ô, Henrique, tem muita gente que segue o meu blog, segue o canal, que são pessoas que estão ingressando, querendo ingressar numa carreira artística, e eles me perguntam como que é, como que começa e tal, como que foi esse seu início, essa sua estreia? Enfim, pergunto pra mim também, né? Como começa, como é que faz? Eu acho que primeiro você tem que descobrir se você gosta do ofício, né? Ah, eu quero ser ator. Mas por que você quer ser ator? Então, às vezes, quando eu fazia teatro, tinha, no curso que eu fazia, tinha advogado, tinha dentista, né? Tinha pessoas que faziam o curso, não pra seguir a carreira, mas, sei lá, pra descobrir alguma coisa, pra estraver, é, de repente, é... Enfim, pra seguir a carreira você tem que realmente bater, sabe? É como um amor à primeira vez. É paixão, é química, assim. Eu, quando eu fui fazer o curso, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Aí eu descobri. Então, da hora que você descobre se é isso mesmo que você quer, de verdade, não só pra aparecer, ou se vai ficar famoso, enfim. Você descobre o que você quer, aí você vai atrás. Exato. Você vai trabalhar sempre. Teatro, né? Só pra estar na televisão, né? Teatro, cinema, tem muita coisa pra se fazer, assim, como ator, né? É muito bonito, a profissão é... e abrange muita coisa. É lindo. Eu, quando comecei a estudar teatro, eu fiquei encantada, na verdade, porque é um ofício que fala muito do ser humano, né? E eu já buscava essas coisas, sempre fui meio pinel com essas coisas, então me encantei pelo teatro, né? Muito legal. Eu sou tímido, bastante. Jura? Então, pra mim, me ajuda muito trabalhar com televisão, né? Com teatro, ainda mais ainda, né? Você extravasa, e você... Ali no palco, você põe pra fora tudo que fica, né? Que você guarda pra você, você extravasa, é muito bom. É assim. Vem cá, você falou que você é tímido, como que faz com o assédio, assim, das pessoas na rua? Como que acontece isso? Porque, às vezes, a pessoa acha também que ator tem que estar tudo sempre disponível o tempo inteiro, e não sabe que, às vezes, o cara é tímido, né? E tal, como que é isso? Não, em relação à assédio, eu acho que é ótimo, faz parte. A gente não escolhe ser famoso e perder a liberdade, a gente escolhe o ofício, né? Aí, depois, as consequências vêm. Você trabalha na televisão, você tem... você torna uma pessoa pública, né? Você se expõe bastante. Então, você tem que saber lidar com isso. Com a educação, ambas as partes, né? Da sua e de quem vem pedir uma foto, um autógrafo, enfim. Eu acho que quando você vai sair de casa, se você vai num shopping ou num evento, se você não tá afim, não tá se sentindo bem nesse dia, então não vai. Mas se você for, ninguém tem nada a ver com isso, né? Desde que... Ah, ninguém é obrigado a saber que você tá de mau humor, tá passando por um problema. Então, acho que tem que ter um respeito, né? De ambas as partes. E aí você, assim, né? Educadamente... Passa por essas situações, né? Com um carinho, né? Por onde vai pra... E, assim, eu vi que você é super engajado com a internet, né? Você tem mais de um milhão e meio de seguidores lá no... No Instagram. É você que alimenta essas redes? Como é que é? Sou eu e o meu escritório, né? Que dá um direcionamento pra mim. Hoje em dia, Instagram, Facebook, virou, tipo, bastante negócio, né? É pra você... É... É... Virou uma coisa pra você direcionar a tua carreira, pra você botar as tuas ideias, né? É... É um veículo muito importante, quando usado com respeito e cuidado, né? Muito bom. Muito legal. É isso aí, gente. Quem não te segue ainda, passa a seguir. É onde que tá... Como que tá lá escrito? Henry Castelli. Normal. É, Henry Castelli lá no Instagram. Você tem outras redes sociais também. Eu te sigo no Insta. É... Instagram. Que é o... E Castelli, underline Henry, no Twitter. Você faz aqueles histórias também que tem agora ou não? Eu vou começar a fazer. A gente vai fazer então um hoje. Vamos fazer um hoje aqui. Histórias com... Gente, segue ele. Muito obrigada. Foi um prazer incrível ter você aqui. Um prazer te conhecer também. Uma pessoa incrível. E se vocês quiserem saber mais, dá uma espiadinha aí embaixo no resto do conteúdo do blog. E também curte. Curte muito. Compartilha esse vídeo o quanto você quiser. Um super beijo, gente. Tchau. Tchau. E vocês acham que eu acabei com os galãs por essa entrevista de hoje? Ih, acabei nada. Eu tô aqui com o Renato, que ele é dona aqui do Little Boys. Ele vai contar um pouquinho pra gente como que foi que surgiu essa ideia de fazer esse espaço. Como é que foi? Na verdade, Paula, eu procurei ao longo da minha vida. Enfim, tive uma trajetória profissional aí bem diferente. E chegou num determinado momento que eu queria fazer algo que realmente eu tivesse paixão. Fosse realmente apaixonado por aquilo que eu fosse me dedicar. Larguei tudo, comecei a procurar um lugar, achei aqui na Guaipá o ponto aqui do Little Boys. E construí do zero praticamente o bar inteiro, enfim, todos os pavimentos. E ao longo dos últimos praticamente dois anos que a gente tá aberto, eu acho que eu tô no caminho certo. A gente tem aqui um público super diferenciado. Todos são jovens, independentemente de idade. E eu consegui unir aqui não só uma casa de show, um bar, uma hamburgueria, um ponto de lavagem, serviço de motocicleta. Como eu consegui deixar tudo isso reunido num clima super intimista. Uma coisa que eu posso falar pra vocês. Realmente é um lugar pra vocês virem com a família toda. Porque a comida aqui também é fenomenal. Eu acabei de experimentar umas coisinhas lá embaixo e eu percebi que foi feito com muito carinho. É, na verdade, desde que nós inauguramos, eu tenho uma super parceira aqui, que é a minha chefe, a chefe de cozinha nossa, a Bianca. E a gente fez questão de elaborar o cardápio super detalhadamente. Aqui tem um diferencial, por exemplo, eu não tenho chapa. Tudo aqui é feito na brasa, a moda carvão, a moda churrasco. Então, desde todos os hambúrgueres artesanais preparados aqui na casa, quanto picanhas, costelas, espetos. A gente tem um cardápio bem variado e todo dentro de uma linha meio churrasco, entendeu? E realmente tem sido muito elogiada a nossa comida e os hambúrgueres e tudo mais. Nossa, que incrível. Eu não comi ainda, gente. Hoje, eu já sei o que eu vou comer agora. Eu vou comer o seu hambúrguer agora. Gente, venha conhecer. É um espaço muito bacana. Além de ser muito bonito, tem uma música incrível. Eu, que sou cantora, eu fico já sacando. Eu estava tocando um blues lá embaixo. Gente, venha conhecer aqui o Little Boys. Onde que é aqui? Na verdade, a gente está na Rua Guaipá, 328 Vila Leopoldina. Fácil acesso até para o pessoal do interior. Chegou pela Anhanguera, estamos praticamente do lado da Anhanguera, Bandeirantes. É um ponto super fácil acesso. Bacana. Para quem quiser saber mais, vocês têm um site? www.littleboys.com.br Incrível. Venha, gente. Venha conhecer o Little Boys, que vocês não vão se arrepender. O que você acha desse? Combina? Minha cara? Vamos experimentar? Gente, eu estou quase comprando uma. Eu acho que me encaixei bem com o negócio aqui, hein? O que você acha? Gostou? Bolinha de carne seca com a boca. Com a boca. Oi? Está com fome? Brincadeira. Vai. Estimulado. Bateira. Está com fome? Ten. Estimulado. Estimulado.